Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Boletim da Saúde desta semana você vai saber mais sobre o lúpus, uma doença autoimune que compromete o bem-estar das pessoas que vivem nessa condição. Mas a boa notícia é que com um cuidado adequado, essas pessoas podem ter sim uma vida de qualidade. Lúpus é uma doença inflamatória autoimune. O próprio organismo ataca órgãos e tecidos. Mulheres em idade fértil, dos 30 aos 40 anos, são a maioria dos pacientes. Cerca de 7 a 9 mulheres para cada homem. Em 2018, estima-se que existam mais de 60 mil pacientes de lúpus no Brasil. É a doença que mais gera internação em pacientes na área de reumatologia. Desde a década de 50, calcula-se que a taxa de sobrevivência ao lúpus subiu de 50 para 90%. A melhoria no índice de sobrevivência e na qualidade de vida dos pacientes do lúpus representa o avanço nos estudos e tratamento na área. O especialista Rodrigo Aires informa sobre como reconhecer os sintomas do lúpus. É uma doença que pode afetar qualquer órgão e tecido. Ela gosta de afetar principalmente a pele, dando uma sensibilidade exagerada da pele ao sol, uma vermelhidão nessa região da bochecha, que é conhecida como uma lesão como ágata de borboleta, dores articulares que não melhoram com repouso e qualquer manifestação que possa simular uma infecção de órgãos internos. O lúpus pode levar à morte do paciente em até 5 anos após o diagnóstico. O tratamento correto e contínuo é a única forma de manter a qualidade de vida dos pacientes e evitar sequelas e até a morte. O tratamento da doença é a gente usar remédios justamente para tentar regular essa autoagressividade, essa autoimunidade do nosso organismo, já que nós não podemos trocar o sistema imunológico também não podemos trocar todos os órgãos, então nós precisamos fazer com que eles convivam em harmonia. E isso é possível com o uso de medicamentos para controlar essa autoimunidade. É um grupo de remédios chamado de imunossupressores, porque eles suprimem essa resposta exagerada à medicação. Justamente essas medicações que vão proporcionar o retorno da qualidade de vida, a expectativa de vida semelhante à da população normal. Não abandone o tratamento. Conviva com o lúpus da melhor forma possível. O SUS oferece o tratamento. Procure a unidade de saúde mais próxima para informações. Você sabia que os bebês prematuros precisam de cuidados extras? Pois é, por isso você vai saber agora sete formas de cuidar e protegê-los em casa. O SUSPECIO O SUSPECIO O SUSPECIO O SUSPECIO O SUSPECIO Música O Método Canguru é uma política do Ministério da Saúde que visa humanização do cuidado do bebê prematuro e baixo peso. Música Deve ser feito com o bebê apenas de fraldinha, gorro, luvas e meia se tiver muito frio. E a mãe deve estar apenas de sutiã ou de preferência sem. O bebê deve ser colocado pele, pele com pele, né? E por cima uma mantinha ou essa faixa se tiver disponibilidade que pode ser um sling que hoje em dia é bastante usado. Mas o que é importante dizer é que pele com pele. Não adianta ser a mãe com roupa e o bebê com roupa, né? Tem que ser sempre esse contato. E o canguru pode ser feito por tempo indeterminado. Música E essa mãe não vai ficar numa bolha isolada do mundo e da vida. Ela vai receber pessoas importantes que vão ajudá-la no puerpério. Famíliares próximos, amigos íntimos, né? Ela vai precisar ir até o centro de saúde para fazer a consulta do bebê. Vai precisar ir tomar uma vacina. Isso ela vai fazer. Agora, saídas desnecessárias que outras pessoas podem ir por ela. Mercado, shopping, igreja também não é indicado. O bebê prematuro deve ser amamentado. É importante que essa mãe não amamente outros bebês e não receba leite materno de outras mães em casa. Em caso de dificuldades, dor para amamentar, mama engurgitada, que é a mama empedrada, bebê que a mãe está sentindo que ele não está mamando direito, essa mulher deve procurar o banco de leite humano mais próximo ou o centro de saúde de referência mais próximo da casa dela ou até mesmo a maternidade de origem. Porque nós do SUS, todos estamos aptos a apoiar e ajudar as mulheres no processo de amamentação. Esse bebê deve dormir no plano, de preferência com o menos pano possível. Então, é o bebê e a cobertinha dele. De preferência, uma coberta que não tenha pelinhos, pelo risco de alergias respiratórias. Então, uma coberta mais lisa ou um coelho. O importante é usar o sabonete neutro e enxugar bem as dobrinhas do bebê. O ideal é virar o bebê em bloco, jamais suspendê-lo pelas perninhas sobrecarregando a coluna do bebê. Então, é sempre bom fazer dessa forma, colocar a fralda limpa do lado, virar o bebê em bloco, fazer a higienização da parte da frente para trás, com o algodão e água morna, evitar o uso de lenço umedecido também pelo risco de alergias na pele. Fiz a higiene, deixei a fraldinha aqui do lado e aí eu vou rolar esse bebê por cima da fralda. É fundamental salientar a importância da rede de apoio dessa puérpera no momento em que ela retorna para casa com o bebê. Ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que ajude a cuidar dos outros filhos, que ajude no cuidado doméstico, que ajude a fazer uma refeição, porque ela consegue se virar com o bebê dela. Mas as pessoas, às vezes, não percebem que cuidar das coisas para a mulher é uma ajuda muito maior do que cuidar do bebê para ela. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.